Bota-me um colote, um colote aqui. Nossa senhora, não sei o que hoje. Tá gostosinho? Tiro, tiro, pente, bota o pente, trave e deixa nascindo. Tiro, tiro, pente, bota o pente, trave e deixa nascindo. Tá gostosinho, Tatega? Tá gostosinho, Tatega? Pera, pera, pera. E aí, Alexandre Bosch? Tá gostosinho, Tatega? Tá gostosinho, Tatega? Tá gostosinho, Tatega? Tá gostosinho, Tatega? Teganemi, Teganemi, Kit Teganemi. Tá gostosinho, Tatega? Tá gostosinho, Tatega? Teganemi, Tete, Trega? Teganemi, Shrek? Teganemi, Teganemi, Shrek? E só que me faz de Cri Entre 4 com o barilho de nós O Deus é Flying Me deixa mulher, T Thema tenpo te bois O Gu Leo Jaz Quero mais Me deixa mulher, Tieza hein O Gu Android Quero mais Então, então Cri Me foca, me foca e vai, entre enquanto o parente de nós Copio nunca mais, me deixa uma ilhadinha depois Me quero mais, me deixa uma ilhadinha depois Me quero mais, ai Eu tô vendo as calica fazendo a dancinha no bico do AES A Ana, você tá gostosinho, tá diga Tá gostosinho, tá diga Tá gostosinho, tá diga Tá gostosinho, tá diga Eu tô vendo as calica fazendo a dancinha no bico do AES A Ana, você ranqueira ou fãs, bota fãs A vida deixa na sedeira ou fãs Esse é o Alexandre Borges, faz sucesso o Carnavim Águila, ele é bandido, sarrando a Glock nas pãs Olha o Águila, caralho Sarrando a Glock nas pãs Águila te patrocina e deixa tipo paniquete Só pra gozar dentro da famosa da internet Só pra gozar dentro da famosa da internet Só pra gozar dentro da famosa da internet Visão piranha, direto do alto porra DJ Aguilar Tup 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 t Obrigado.